E vamos para mais uma notícia aqui do canal fofocando de tudo A mãe de Lecha se pronunciou e contou como está sua filha Após todo o acontecimento na festa durante esta madrugada As atitudes de Guimê com a participante Danha Onde mostra em vários vídeos ele passando a mão na bunda de Danha E ela ficando constrangida e tirando a mão dele Isso mesmo gente, e aí a mãe de Lecha né Ela postou que está indo viajar para se encontrar com a filha Para dar apoio para a filha após tudo o que aconteceu Aí nos stories dela no Instagram ela postou assim Pegando o primeiro voo já já estarei com a minha filhinha E em uma entrevista para Léo Dias a mãe de Lecha disse Ela não está bem, vim o mais rápido que pude Estou indo ao encontro da minha filha agora Mas confesso que estou arrasada Disse aí a mãe de Lecha em uma entrevista para Léo Dias Após os acontecimentos envolverem do Guimê na festa de ontem Está também gente circulando vídeo nas redes sociais Que mostra Guimê pegando um gelo para Danha E aí Bruna percebeu que ele estava alterado E mandou ele voltar para a festa Ele disse que não ia voltar não Que ia para o banheiro do quarto do líder E aí o que vocês acharam dessa atitude De Guimê na festa Não só Guimê viu Sapato também Ele ficou tentando várias vezes dar beijo em Danha E ela não queria E aí está sendo um assunto mais comentado Considerado aí como assédio E Guimê expulso E aí gente será que a produção vai Vai aí mandar algum recado para eles Através de Tadeu O que vocês acham? Deixa a opinião no comentário Até a próxima notícia Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de tudo E aí gente O que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês Num comentário Deixa aquele like E ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro De todas as notícias dos famosos E até a próxima Tchau